Deus vai lhe recompensar. Olha só o que é que Deus manda falar pra você neste exato momento. Tem recompensa do alto chegando pras tuas mãos. Quantas vezes nós estamos pensando, Deus, será que tudo isso vai valer a pena mesmo? Deus, será que não era melhor eu parar, eu desistir? Será que não era melhor eu retroceder? E papai está dizendo, não, permaneça firme e fiel naquilo que você tem começado. Não desista no meio do caminho, não enfraqueça, não se intimide, porque você não tem ideia do que eu tenho preparado, é coisa grande. E papai manda dizer pra você que quando chegar na palma da tua mão, o nome dele vai ser glorificado, sabe por quê? Porque você vai entender uma coisa que verdadeiramente ele trouxe a recompensa que só ele poderia trazer. Vai ser coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, vai ser algo tão extraordinária que você entenderá que nenhum outro lugar você poderia ter o resultado que você teve. Porque às vezes tem gente que até pensa assim, ah, se aqui a coisa está complicada, está difícil, sabe? Se aqui a coisa não está andando do jeito que eu queria, eu vou seguir o meu próprio caminho, fazer minhas próprias estratégias, não é? Deixar o plano de Deus de lado. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, em nenhum outro lugar você terá o mesmo resultado que Deus tem pra te dar. Natália, mas eu posso obter muita coisa em tal cenário, em tal lugar, de tal maneira, posso conseguir isso, posso conseguir aquilo, eu tenho força de vontade, eu sei trabalhar, eu tenho força nos meus braços, eu tenho saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, nada que você pudesse alcançar pelos teus próprios esforços, por você mesmo, dentro de um projeto que é só teu, pode se comparar com aquilo que Deus tem pra te dar dentro do plano e do projeto dele. Então suporta firme, sustenta-te aí do outro lado, porque Deus manda dizer que você será recompensado, declara, minha recompensa vem de Deus. Declara, minha recompensa vem de Deus. Queria, deixa eu te contar aqui uma coisa, dentro do plano e do projeto de Deus, nós viveremos, sim, processos, onde o inimigo vai tentar nos convencer que de outra maneira talvez fosse melhor. tomando as nossas próprias decisões, sabe, por nós mesmos, talvez fosse até mais fácil. Porém, Deus manda dizer assim pra você, ei, não há, não há nada que possa se comparar pelo teu próprio esforço do que Deus, no tempo dele, dentro do cenário dele, dentro do plano e do projeto dele, ele tenha pra lidar. Nada pode se comparar com que Deus irá te entregar. Então vale a pena suportar. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia vai nos falar a respeito de uma família que vai sair de Belém de Judá. Porque vai haver fome. A família de Noemi vai sair por decisão do seu esposo, se levanta e vai pra um lugar chamado Moab. Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa. Havia fome em Belém de Judá, mas ainda assim era o melhor lugar pra ficar. Tem dificuldade na presença de Deus, querido? O próprio Senhor Jesus disse que a gente vai ter aflição. Tem dia que a gente só vai saber chorar. Tem dia que a gente só... Ei! Tem dia que vai ser só Deus pra nos sustentar. Tem dia que o inferno vai dizer larga tudo isso daí. Tu tá sendo é besta, tá sendo é bobo. Tá sendo tolo. Ei! Tu tá tendo é prejuízo. Para! Deixa essa fé. Deixa Jesus. Deixa Deus de lado. E vai fazer o que tu quer. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Tem dificuldade na presença de Deus? Tem! Mesmo com Jesus no barco, o barco teve tempestade. Mas não existe lugar melhor pra estar do que com ele. Ainda que tenha as aflições da vida, ele é Deus pra nos sustentar. Você tá entendendo? Você está entendendo o que Deus tá falando aqui pra você? O inimigo, ele é muito astuto, muito sagaz, querido. Tem hora que a luta vai estar tão grande, ele vai tentar aproveitar da nossa vulnerabilidade. Sabe? É! Ele vai tentar se aproveitar da nossa fragilidade. Tentando dizer que em outro lugar, de outra forma, do nosso jeito, vai ser melhor. Vai ser mais suportável. E até teremos mais, sabe? Recompensa, privilégio e tudo mais. E a mentira do diabo. Porque não tem lugar melhor do que a presença do Senhor. Natália, mas tem coisa que eu tô passando hoje na fé, que nem quando eu não servei a Jesus eu não passava. Claro, querida. A partir do momento que você abraçou Jesus, você se tornou alvo do inferno. Mas também se tornou propriedade exclusiva e particular do Senhor. E ele cuida de você. Você tá entendendo? E tem coisa que Deus permite na mim e na tua vida pra nos fazer crescer. Tem coisa, tem ataque, tem pressão que Deus deixa acontecer pra nos fazer crescer. Declara aí. Declara aí. Deus está me dando crescimento. Declara. Ele tá te fazendo crescer como pessoa. Ele tá te fazendo crescer como homem e mulher de Deus. Ele está te fazendo crescer dentro dos propósitos dele. E pra crescer, às vezes, vai ter que pressionar. Ele permite, mas não abandona. E ele é Deus pra recompensar. Você tá entendendo? Declara. Eu estou entendendo a palavra. Declara. Eu estou entendendo a palavra. A Bíblia vai dizer, querido. Que naquele momento que aquela família passa fome, Belém de Judá, que a fome chega. Sabe? Eles decidem ir pra um lugar chamado Moab. Que era uma terra que não vivia princípio de Deus. Sabe? Que não se importava com Deus. Muitos que nem sequer conheciam a Deus. E eles vão pra lá. E quando eles chegam lá, queridos. A Bíblia vai dizer que é só perda. Noemi vai perder tudo. Inclusive pessoas que ela ama. E sabe onde é que ela vai ser restituída? Quando ela volta pro lugar de onde ela saiu. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só. Deixa eu falar aqui. Não sai do posicionamento que Deus te colocou. Não tira o teu pé da fé. Sabe? Que Deus te firmou. Porque Deus manda dizer pra você. O inimigo quer roubar o que é teu. Mas o Senhor tá quebrando esse laço aqui hoje. Fortalecendo a tua fé e dizendo. Fica onde eu te coloquei. Porque eu vou te recompensar. Fica firme no meu propósito. Porque os meus planos se cumprirão na tua vida. E vai ser no lugar da dificuldade que eu vou te honrar. Não fuja das guerras. Porque é através delas que eu te farei comemorar. Grandes vitórias aí onde você está. Tem dificuldade? Tem, querida. Eu não tô dizendo que... Eu não tô dizendo que o lugar onde nós estamos é o lugar mais fácil de se estar. Até porque não é. Porque nós sabemos que as guerras, as perseguições, não é? A inveja é grande. A luz que tá em você incomoda as trevas que estão lá. Então sempre vai haver peleja. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. É através dessas pelejas que Deus te dá vitória. Ei! É através dessas guerras que Deus te honra. É através desses desafios que você cresce. É através desses problemas que Deus te promove. Papai tá dizendo assim pra você. Não tenho te esquecido. Não tenho te abandonado. Não se deixe levar pela voz do inimigo que diz. Ei! Que você tá no lugar errado. Tem hora que ele vem dizendo. Tu tá no lugar errado. Sai daí. Tu tá no lugar errado. Em outro lugar tu ganhava mais. Em outro lugar tu tinha mais vitória. Em outro lugar tu tinha esse e aquilo outro. E assim... Não, não importa. Eu posso estar no meio da tempestade. Jesus tá no barco. Então é aqui que eu vou ficar. Ei! Posso estar dentro de Belém de Judá. Fome bateu na porta. Tá todo mundo passando por uma crise. Mas é aqui que o Senhor visita o seu povo? Pois é aqui que eu vou ficar. Porque eu sei que hoje é de luta. Mas amanhã vai ser de vitória. Hoje é de grandes dores. Mas amanhã vai ser de grande recompensa na presença do meu Deus. Deus manda dizer que ele tá vendo você no teu tempo de aflição. E manda dizer pro teu coração. Vai passar. O Senhor irá te recompensar. Vitória vai chegar. Não desocupa o teu lugar. Você crê, toma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido, vai. Coloca tua petição, teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida a Deus. Antes, deixa a curtida. Compartilha a mensagem com alguém. Deixa Deus te usar aí do outro lado. Veio alguém no teu coração. Então envia. Diz assim, ó. Não desocupa o teu lugar não. Que Deus vai te honrar. Não desocupa o teu lugar não. Não tem vitória chegando. É aí. Não desocupa o teu lugar na fé não. Porque papai tá te vendo. E não vai te desamparar. Envia pra alguém que alguém tá precisando ouvir isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Coloca teu pedido, tua petição. Que eu quero apresentar a tua vida a Deus nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Por nos fazer entender que, Senhor, as coisas não serão perfeitas. E nem serão fáceis. Mas nós cremos que estamos no lugar certo na tua presença. Pode ter tempestade. Pode ter o levantar dos leões. Meu Deus, pode ter serpentes tentando nos envenenar. Pode ter gente lutando contra nós. A dificuldade pode ser grande, mas nós cremos que o Senhor não irá nos desamparar. E no tempo certo é onde nós estamos que o Senhor irá nos recompensar. Eu quero declarar sobre você renovo. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo aí do outro lado. Agora, em nome de Jesus, o Senhor sabe o quanto você tá cansado. Ele sabe o quanto o teu corpo, a tua carne, sabe? Essa matéria aqui, ó. Ele sabe o quanto você deseja desistir, parar, retroceder, não aguenta mais. Pensa que não vai suportar, porém Deus manda dizer que você vai avançar. E Ele irá te recompensar. Não desocupa o teu lugar que tem uma grande vitória chegando exatamente onde você está. Você creta uma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Marca três pessoas aí nos comentários pra ouvir essa mensagem de Deus junto com você hoje. Que Papai do Céu seja contigo, ó. Beijo grande no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.